Deixa eu falar pra você que tá meio endividado, que tá chegando agora o final do ano, já com dívidas pra pagar, é boleto que não acaba mais, né? A famosa Bíblia. E você tá endividado, eu tenho uma notícia boa. Em todo o estado, está rolando uma Semana Nacional de Conciliação. O que é isso, Fernando? Aqui em Florianópolis, as atividades são no Largo da Ufândega. As empresas pra quem você deve, principalmente Kazan, Selesc, enfim, empresas privadas também, vão oferecer descontos pra quem tem dívida. Quero ver, bota no ar. Clientes com dívidas na Caixa podem renegociar seus débitos com descontos especiais e parcelamento em até 96 meses no caminhão do Quita Fácil, estacionado no Largo da Ufândega, no centro de Florianópolis. O atendimento acontece das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas aproveitem a oportunidade. Todas as dívidas que o cliente tiver com a Caixa em atraso, neste momento, ele pode procurar aqui o caminhão, que nós estamos chamando do caminhão Quita Fácil. Ele pode procurar aqui cheque especial, financiamento imobiliário, cartão de crédito, que é um dos itens que tem muitos clientes com dívidas em atraso no cartão de crédito. Então, qualquer financiamento pode ser procurado aqui. O caminhão faz parte da Semana Nacional da Conciliação, que busca o restabelecimento financeiro das pessoas. Uma ação criada pelo Conselho Nacional de Justiça, conduzida pelo PROCON, em parceria com a CDL. Nada mais importante do que o seu nome direito na praça, poder usufruir do crédito, que é um grande benefício, e ajuda, como eu disse, tanto o consumidor quanto o empresário, porque o crédito movimenta um volume significativo, permite que as pessoas se planejem com os seus gastos. É uma atitude de cidadania, uma atitude necessária. Com uma inadimplência de R$ 584 milhões até outubro deste ano, a Celesc espera recuperar boa parte das contas atrasadas. A gente conseguiu isenção de juros e multa, e está trazendo um parcelamento de até 12 vezes. Funciona da seguinte maneira, 15% de entrada no ato, no qual o nosso consumidor já sai com o boleto lá da negociação para pagamento na casa lotérica ou no banco, e as demais parcelas serão feitas em 11 vezes na conta, nas próximas faturas de energia elétrica. A dona Vera aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas com a OAB sobre uma dívida com o Banco do Brasil. Em débito há vários meses, quer sanar essa pendência, mas os juros são exorbitantes. É uma coisa desagradável, porque a empresa de cobrança liga para a sua casa 24 horas por dia, no seu celular, na sua residência, e aí você quer fazer o acordo, mas é um acordo que é incompatível com a sua renda. E agora com esse mutirão? Maravilhoso, adorei. Ações como a da dona Vera podem ser solucionadas neste mutirão. A previsão, segundo o Tribunal de Justiça, é que mais de 10 mil processos entrem nas tratativas de acordo. 64 comarcas de Santa Catarina participam da ação. Uma grande oportunidade para que todos resolvam as suas pendências, seja judicial, seja extrajudicial. O mutirão segue até a próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro. Enquanto aqui, no Largo da Alfândega, algumas empresas prestam orientações à população, na sede do Tribunal de Justiça, acontecem mesas de conciliações com empresas como a CDL, Celesc e Kazan. Está aí o recado da Keila Xavier. Agora é importante, viu Prates? Pessoas como a dona Vera. Ela veio, olha, eu devo, não aguento mais a telefonia me ligando, me cobrando, mas quero pagar. Porque tem gente que deve e não está nem aí para pagar. A dona Vera está ali. E tomara que existam outras pessoas como a dona Vera que agora vão ter essa oportunidade de quitar os débitos. Porque a gente sabe que aparece no meio do caminho uma conta indesejada, um filho que fica doente, aí fica aquela bola de neve. Agora o pessoal está tendo a possibilidade de pagar, de quitar as dívidas. É uma boa, Prates, esse mutirão? É, mas, todavia, contudo, mais das vezes, o idade implente, o atrasado no pagamento das contas, não é alguém que viveu um momento especial onde houve gastos especiais. Não. São pessoas desatentas, jogam com o pensamento mágico, ah, vem aí o décimo terceiro, ah, vai sair um reajuste na empresa. Pessoas que se desatentam, vírgula, irresponsáveis. Porque são poucas aquelas que se veem numa encrenca de tal sorte que se perdem no orçamento doméstico de todos os meses. Não podemos gastar mais do que ganhamos. E temos que gastar, gastar, entre aspas, um real a menos do que ganhamos. Seremos adimplentes. Seremos poupadores. Um a mais do que ganhamos, seremos devedores. É uma questão de disciplina. Não existe educação financeira no Brasil. Não educamos as crianças que crescem pedindo-lhe tudo um pouco, como agora, por exemplo, no Natal. Ah, pai, eu quero isso, isso, isso. Mas, desde quando que criança pede? E os pais, sem pulso, vão dar o que elas pedem. Resultado. Vão se endividar. Vão passar de ano endividados. E aí, a coisa continua. E, para terminar, que esta promoção dos órgãos estatais seja, quem sabe, de uma discreta redução nos juros devidos pelo atraso. Porque, se houver a anulação destes juros ou da multa, mas aí é melhor, então, deixarmos de pagar em dia, colocarmos o dinheiro na poupança e pagarmos mais tarde. Tem que haver, sim, a cobrança de juros para que o inadimplente deixe de ser desorganizado o existencial. Ah, mas a fulaninha. Não, não me venham com a história de fulaninha. São casos de exceção. E os casos de exceção são de exceção. Um benefício e tanto para quem tem dívidas. E aqueles que pagam certinho, hein, Pratice? Esses são os que se comprometem com o cumprimento do dever. Há quem diga, oh, são virtuosos. Não. Cumprir com o dever não é virtude nenhuma. É obrigação. Mas chegamos ao ponto de, no Brasil, quem cumpre com a obrigação passa a ser uma pessoa virtuosa. Não é mesmo, canalhas da Lava Jato? Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Obrigado.